Vou consertar as notas, vou consertar e fazer isso aqui, 50, 100, 150, 200, vai só isso, vai Meu moleque, mil contos na mão dele, tem que respeitar, rapaz Essas imagens vieram a público porque esses mesmos indivíduos solicitaram novamente o serviço do motorista de aplicativo O motorista que já tinha ouvido a história do colega conseguiu reconhecê-los e acionou a polícia Só que, levados à delegacia, saíram de lá antes mesmo que a vítima terminasse de dar o depoimento Quando eles entraram no carro já identifiquei que eram eles A polícia militar deu total apoio a gente lá, foi, fez a apreensão deles, recuperou o celular furtado Mas mesmo assim foram conduzidos por serem menores, foram liberados Como se não bastasse, os menores agora estão perseguindo os motoristas de aplicativo pela cidade O clima é de terror e os profissionais não sabem mais o que fazer No outro dia já depara com os mesmos menores na rua, rindo das nossas caras e chamando novamente Utilizando nosso serviço, debochando da nossa cara, frequentando os lugares que nós frequentamos Então está complicado A titular da delegacia de apuração de atos infracionais explicou que os menores foram liberados na presença dos pais E garantiu que eles vão responder pelas atitudes Já a polícia militar disse que vai apreender os menores quantas vezes for necessário Esses, sobretudo, terão uma estratégia tanto da polícia militar quanto da polícia civil para apreendê-los E até phones E até minutos